G1 osion Fum Tirol G1 Fum Tirol Meu grau é um judeu de começo G1 Foda-te G1 Foda-te G1 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 Música 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 Pesta masari n'te, covayeli Matipi chora n'te, undi numura Soare pastura n'te, aki n'tanora Asus e sonja n'te, undi nutamora Música Vire trocaçola É mole pequena, sabe, sabe, não, sabola Na cova que tá sabolana Nardi no uso no tempo Cableriro capalho Café pro restaurante a vontade Agência tudo incluído Música Na 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 pequena Nos muda sistema Música 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 O que vale mais um beijo para o que você está Cogá na mora Cogá na mora Pica na maior Cogá na mora Cogá na mora Cogá na mora Minuta pior Cogá na mora Cogá na mora Cogá na mora Pica na maior Cogá na mora Minuta pior Cogá na mora Kili no guia Cogá na mora Cogá na mora Cogá na mora Pica na maior Cogá na mora Minuta pior Cogá na mora Cogá na mora Cogá na mora Minuta pior